O dia a dia na roça não é fácil, é um trabalho de sol a sol, mas as recompensas valem a pena. Hoje meu sustento e da minha família todos saem daqui de dentro. Toda coisa que gasto aqui dentro da chacra, comigo e com a minha família, é através da comunidade lá na rua que está nos sustentando aqui, está nos apoiando, está financiando a nossa produção. E a roça Dow William é toda agroecológica, sem agrotóxicos. Tem alface, cenoura, mamão, banana. Tudo sai diretamente da pequena propriedade para a mesa de 50 famílias no Distrito Federal. É 100% melhoras, tanto faz para mim como por essas famílias que estão aqui investindo, porque hoje elas não me pagam, elas fazem um investimento na saúde delas. Essa proximidade com a comunidade é uma das marcas da agricultura familiar. 70% dos produtos que chegam à mesa dos brasileiros vem desses pequenos arranjos produtivos no campo. O setor também responde por 38% do valor bruto da produção agropecuária no país e emprega 40 milhões de pessoas. O Plano Safra da Agricultura Familiar para 2018 e 2019 foi anunciado pelo governo como um reconhecimento da importância do setor para a economia e a vida dos brasileiros. A colheita que começa a ser plantada agora em julho vai contar com 1 bilhão a mais em financiamento, totalizando 31 bilhões de reais. Os juros mais baixos do mercado, possibilidade de usar os recursos para custeio e investimentos, como compra de sementes e máquinas. E vai ser possível financiar motocicletas para dinamizar a produção. A possibilidade do agricultor familiar poder adquirir as motocicletas irá ajudá-lo no transporte de cargas e distribuição de seus produtos. O plano ainda envolve a regularização fundiária. A meta é entregar mais 25 mil títulos de propriedade no campo neste ano. Para produzir não basta apenas o crédito. Por essa razão, o nosso plano Safra, que agora é plurianual, ele vai até 2020, 2018, 2019, 2020. Também possui ações para conferir segurança jurídica ao produtor, com sua titulação e regularização fundiária. O governo também firmou cinco acordos de cooperação. Um deles, um convênio com a Associação Brasileira de Supermercados para ofertar produtos da agricultura familiar em gôndolas exclusivas. O presidente Michel Temer defendeu que o setor foi um dos responsáveis pela retomada econômica do país. Ela é fonte de empregos e, naturalmente, dignidade. Tem peso decisivo no abastecimento do mercado interno, põe comida na mesa de todos e é dos nossos maiores aliados no combate à inflação. A agricultura familiar e a agricultura também não familiar foram garantidores do PIB destes dois, três anos.